Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar uns clãs de doações de tropa aqui ó, muito insano Os caras que imitam as temporadas aqui, tem uns que doam 5 milhões de tropa, 1 milhão, 2 milhões Os caras são sinistros aí nas doações, vale a pena você sair e dar uns pulos nesses clãs, pedir, pede tropa aí e sai Pra você farmar, quando der o tempo de você pedir de novo, você volta Tem uma galera que tá doando essa super tropa aqui ó, nesses clãs de doação Então você, tem uns clãs que eu vi, tem muito doando um super bárbaro Então pra você farmar aí ó, só o ouro Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, eu já agradeço Eu vou mostrar aqui pra vocês ver o tanto que esses caras é insano nas doações Então já tem uma ideia aí ó, você precisando farmar de tropa, pula nos clãs aí, pede e vaza Não pode ficar no clã, mas aí você vai tá se ajudando né, pra você farmar e você vai ajudar a galera Você pedindo aí você ajuda, porque eles precisam doar tropa pra pegar o XP da duração de tropa Pra aumentar o XP deles, e os XP são altíssimos O objetivo deles é aumentar o XP, por isso que tem as doações E é show de bola, então bora lá Tem um cara de um clã aqui que doou 5 milhões, é coisa de louco Então bora começar aqui, pra esse aqui ó, tropa 0800 Olha aí pra você ver aí ó, você pode entrar Só pegar a tag aqui ó, eu vou mostrar todos os clãs aqui, você pode pegar a tag e entrar e pedir Você pede e sai, só não pode escolher as tropas, que as tropas padrão que eles doam aqui ó É gigante, balão e corredor Tem uns clãs aqui que tá doando um super bárbaro E também doa balões, balões full Então bora ver aqui Ó, esse aqui o... Esse 0800 aqui é poucos que tá doando Que coisa absurda Mas tem uns clãs aqui que tá é... Tá é louco cara, é 5 milhões de tropas doadas Ó, esse daqui quase ninguém imitar A média ó, tem um de 125 aqui Ó, 190 Ó, 50, a média que é de 50 Nesse aqui, bora ver outro aqui Bora ver esse aqui ó, 90 Ó, esse aqui ó, agora começou a mitagem Ó, 90, 166 Ó, esse tara aqui, 1 milhão de tropa doada Ó, a outra aqui, 2 milhões e 200 Esse net, ó, olha o XP do cara Ó, é o maior XP que eu já vi Desses clãs de doações 488, quase chegando a 500 É muita tropa doada, viu Pra chegar no XP desse aí Ó, e 2 milhões Ó, 189 Ó, a outra aqui ó 1 milhão e 25 Ó, esses caras aqui são insano demais Ó, 200 mil É muita tropa Cara, eu dou 5 mil Já acho muito na temporada Agora imagina que... Só um mega mesmo É, 1 milhão, 2 milhões Ó, e outra aqui ó Esse último aqui ó Com XP 352 Ó, 530 mil Mais de meio milhão Ó, você vê 11 Nossa, muito top Nesse clã aqui O maior que foi esse aqui É um net, né 2 milhões e 284 Ainda vai doar mais Porque a temporada não acabou Bora ver outra ali Esse aqui é Um cara doou 5 milhões Nossa, velho É 5 milhões de tropa É muita coisa É verdade Pois olha aí Chegou isso aqui ó Quase chegando em 700 400 mil aqui ó 477 190 341 mil Ó, 327 1 milhão e 145 A outra aqui 1 milhão e 155 Olha aqui Você é tropa demais Ó, 498 Tem aqui lá Alex ali ó 115 mil Ó, esse aqui 184 128 441 475 166 323 642 Olha esse epic aqui Nossa, cara 5 milhões redondo Nossa, cara Que loucura Ó, CV3 5 milhões de tropa É muita coisa Você tá louco Ó, os outros aqui 300 Só 2 milhões 400 Olha aí, cara Que loucura 5 milhões de tropa Mitou, hein Maior doador Da temporada Show demais Bora ver esse aqui ó Esses clãs Estão abertos Pra todo mundo Aí só você entrar Pede E sai Porque você não pode Usar E pedir de novo Mesmo você tá no clã Você não pode pedir Porque tem um limite De tempo, né Aí você pede Sai Farma Volta E vai Vai assim, cara Tropa grátis aí De graça Aí ó 1 milhão e 200 Aqui ó Então esses clãs aqui Cara Você tá com CV baixo Precisa E quem gosta de tropa E gosta de tropa Do castelo Pra você farmar É só entrar É só entrar Pede E sai E vai entrando Ó, 200 mil Ó, 300 mil Aqui do Luan Ó, aí Só vocês pegar A tag E pede Só não pode ficar no clã Não vai levar E ser expulso Não mereço isso Bora ver mais um ali Bora ver esse outro aqui Ó Ó, 206 mil Ó, 1 milhão aqui Ó, do Ali Bora ver, ó 1 milhão 164 230 mil Ó, 200 mil 100 mil 120 mil 224 mil Ó, 169 mil Ó, aqui ó Outra aqui 310 mil 209 mil 188 232 mil É muita tropa, cara Ó, a tag desse clã Essa aí, ó Bora pro outro ali Ó, esse outro aqui, ó A tag ali, ó Dá pra você Copiar e anotar E encerrar as tropas Dos caras Ó, esse aqui, ó O XP Quais 400 460 mil Tropa doada 330 mil Ó, 250 Ó, 300 Ó, 1 milhão e 200 Ó Ó, o outro aqui Com meio milhão redondo 405 mil Ó, 600 mil Cara, é muita tropa Olha aqui Esse merda aqui Esse merda aqui 3 milhões e 500 Nossa, cara 3 milhões de tropa É É trem demais Olha o outro aqui Com um milhão redondo, ó Os caras são sinistros Ó, 1 milhão e 400 XP 322 Ó, 300 Ó, 300 401 mil 230 mil 245 Ó, 600 mil 200 313 Esse aqui A galera Doa muito, hein Ó, outro aqui 401 e 208 Show demais Bora ver mais outro ali Bora ver esse aqui, ó Ó, a tag ali, ó Pra você encerrar Ó, 152 mil 1 milhão e 200 Ó, 300 mil Ó, 150 1 milhão 306 Ó, e o último aqui Chegando 1 milhão, ó 969 Hugo aqui, ó Hugo 94 XP quase 300 Bora ver o TV11 Show demais Então é isso aí Se seu clã aí Aqueles caras Amarrados Que você pede E não doa Só você colar Nesses clã aí, ó Pede, sai E quando der o tempo Você cola de novo Pede de novo Tem até super tropa aí, ó E as tropas Praticamente todas São full Você vai Farmar no 12 Não esquece de deixar Seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas Serrote E falou Tamo junto É nóis Uhul Tchau 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 Tchau